Não, meu, isso... isso eu vou ter que falar, é sinistro. Como é que pode, no meio de uma metrópole tão grande, com tanta gente, tanta mulherada, tanto homem, uns machão aí pra caramba, um monte de piadinha no Whats, e eu aqui, ó, sozinho no Pico do Jaraguá. Ah, meu, para. É meio doideira o negócio. Ou eu tô na brisa demais. Caraca, meu, eu não acho que é isso. Brisa demais. Só que eu não acho que eu tô errado, não. Eu acho que alguma coisa tá errada. Ninguém reserva uma hora, meia hora, pra vir aqui no parque. É, não sei. Acho que eu tô remando a favor da maré. E não tô vendo muita gente remar comigo. Então, é o famoso remar contra a maré. Ó, olha ao meu redor. Que isso. Isso aqui é cenário. E, ó, eu fico em casa pra caramba. Sou músico, uma par de gente. Minha vida é semi-pública. Ah, então... Caraca, ó, solzão. Uh, caraca. Doideira. Meu, quem gosta de rezar tem até uma capelinha. Bom, enfim. Aí eu fico pensando, não. Nossa, mas e se aparece um tarado aqui no meio? As meninas ficam morrendo de medo, não sei o quê. Meu, se você passasse por mim agora, se tivesse alguma mina, O máximo que eu ia fazer cordialmente, cumprimentaria. Bom dia, boa tarde. E, claro, a famosa olhadinha pra trás. Só pra ver o material. Acabou. Pronto. Foi aqui. Agora é lógico. Eu acho que tem coisa ruim mesmo. Tem que tomar cuidado. Mas... Cautela. Cautela. Medinho. Nojinho. Não, não. Cautela. Não, não.